O Scary eliminou todos os Stalkers. O que ele tá pensando? O que ele tá querendo, gente? Vamos ver o que o Scary tá arrumando e o que o Xinglau e a sua turma vai fazer. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. E se você já é inscrito aqui, bem-vindo também. Já deixa seu like, se inscreva nesse canal pra ter vídeo todos os dias aqui. E corre aqui, menino. Chega de enrolação. Vamos lá ver o que tá acontecendo. Vem! É, é isso aí, é isso aí. Até que eu seria um bom esmalte. Pelo amor de Deus, Scooby, tira essa roupa. Ah, tá. É o Scooby, gente. Eu falei, uai, o que tá acontecendo? O Smile apareceu e tá todo felizinho? Mas como assim? Não é o Scary que tinha acabado com ele? Vamos ver isso. Que coisa bizarra. Cara, tira o Scooby. Ai, Scooby. Meu Deus do céu, a gente tem que focar no problema, galera. Não podemos ficar brincando com as coisas do Smile. Se você tá confuso e tá se perguntando por... Sim, eu tô muito confusa, Xinglau. Todos nós. Por quê? Eu tô com essa máscara do Smile e a roupa também. É que no último vídeo eu acho que o Smile morreu. Nossa, eu acho que morrer é uma palavra forte. Eu acho que não. Ele tá bem vivo. Vamos ser usado. Talvez ele tenha só ido dar uma volta. Pois é. Eu entrei em casa e escutei um barulho estranho. Eu acho que tem alguém sentado ali na cozinha. Alguém... Impossível. A Lidia já saiu. Como? A Lidia foi dar uma volta com a Luara. O Scooby tava lá atrás. Eu achei, cara. Que eu reagi que o Scooby era o Smile. Mas não era, não. Ele tava ali atrás. Agora que eu vi, tá? Foi mal. Mas mesmo assim, eu acho que eu ainda tenho uma suspeita, viu? Desses menininhos aí. Tem alguém que mostra pra eles? Para de ser maluco, velho. Você tá tirando com a minha cara. Porque aqui, gente, ó. Presta atenção. Olha aqui, ó. O Scooby bem aqui, ó. Mas de repente, na filmagem, ele não aparece mais. Fica de olho. Que porcaria que é essa aqui? Não, não. É o... Smile? O pior disso tudo é que na minha casa toda, tá? Depois, eu não vi mais o Smile. Vai lá no último vídeo que eu postei pra vocês verem o que eu tô falando. Escrito isso aqui, ó. Scary! Até no teto. Essa aqui é nova. Eu vi só hoje de manhã. Pois é. Se você lembra, no vídeo tinha no meu carro, em todos os vidros da minha casa. E logo em seguida, o Smile veio aqui e me falou que o Scary quer pegar a gente e pegar os Stalkers. E depois ele sumiu. Tem chance do Scary ter pegado ele. Claro. É uma teoria da conspiração, mas não sei. É o mais óbvio. Ô, gente, o que que esses Stalkers estão querendo, na verdade, hein? Gente, não é... Olha, tô até babando. Gente, não é possível. Cada hora aparece um bicho doido. Cada hora aparece um Stalker doido. É o que tá na cara, que poderia ser. Mas até então, o Smile está desaparecido. Eu não sei o que é que rolou com ele e com outras personalidades que tinha na cabeça dele. O que que você tá fazendo aí, Scooby? É nada demais, Scooby. Pelo amor de Deus. Chega de brincadeira. Vamos focar no assunto da... Engraçadinho esse Scooby, né? Mas, ô, Xinglao, a gente já pesquisou por tudo. A gente não tem resposta, mano. Pois é, e quanto mais a gente pesquisa, mais eu fico com medo. A gente descobre muita coisa esquisita. Eu acho que é melhor a gente parar de tocar nisso, deixar pra lá. O que que vocês acham? Todo mundo já... Pode acontecer até o plano do Smile. Não. Sabe disso, pois é. Isso que eu tô achando. Às vezes o Smile tá enganando a gente esse tempo todo. Vamos esperar, né? O cachorro da vizinha parar de latir. Ô, gatadinho. Ô, moço. Você tá atrapalhando meu vídeo com seu latidinho. Você viu, gente? Hoje eu não postei, gente, vídeo meio-dia na hora do almoço de vocês. Porque esse bichinho não parava de latir. Ó, cachorro. Ó lá. Pelo jeito não vai ter vídeo na hora da janta, não. Ah, não. Vai ter assim. Quietinho. Vai dormir. Vai deitar. Tá na hora do descanso do almoço. Ah, bó. Obrigado. Vamos lá. Todo. Às vezes ele fingiu ser o Scary. Fingiu que desapareceu pra atacar a gente de última hora. Eu não sei não, Xinglau. Esse Scary pareceu bem real. E pareceu que ele tava ficando com bastante medo. Pois é, eu nunca vi o Smile com tanto medo na minha vida. Galera, parece que o Scooby não tá levando isso muito a sério, não. Scooby, tira essa máscara. Eu já falei. Isso é bizarro, cara. Ah, esse Scooby, gente. É muito paiaço, meu. Eu gostei. É legal, seu Smile. Eu me sinto poderoso. Ai, meu. Scooby, tu não é Scary não, né, meu filho? Você não é Scary, né? Tá. Corria. Você desconfigurou toda a máscara. Eu nem sei como que mexe nisso aqui. Ok. Olha, o único local que a gente não estudou foi aqui, Xinglau. Peraí, no forro, Fernanda. Sim. Eu não vou mexer aí, não. Isso aí é bizarro. Meu Deus, mas você tem medo de tudo. Ô, Xinglau, ela tem razão. Ô, gente, já imagina que quando descobri essas personalidades todas, é a Fernanda, ou a Armandela. Ai, que doideira. Eu na casa toda, em todos os lugares que estava escrito Scary, no teu carro, lá dentro, na sala, a gente não conseguiu encontrar mais nada. Esse aí é o último lugar que a gente não viu ainda. E o que vocês acham que pode ter aqui em cima? O quê? O Scary pode estar morando aqui? O Smile, o verdadeiro Smile tá escondido aqui? Eu não vou mexer aqui, não vai ter nada. Não faz sentido. Sei não, hein? Eu acho que é difícil alguém morar em cima, mas pode ter alguma coisa que ajude, alguma pista, sei lá. Galera, liga mistério. Prestem bem atenção. Todos vocês e aqui, inscritos, meus detetives que me ajudam em tudo. Não tem sentido eu olhar aqui em cima. Tem sentido sim, ô, seu moço. Tem sentido. Porque tem um vídeo, lembra que o Jumbra, acho que foi o Jumbra, que subiu aí em cima. Eu acho que foi o Jumbra, sim. Não lembro muito bem. E tinha algo ali? Hum... Eu não vou fazer isso. Ô, galera, não importa. Não tem nada que eu faça que vai me dar vontade de abrir esse lugar bizarro aqui, tá? Não faz sentido nenhum. Não vou aqui... Peraí. Isso é um barulho lá de cima? Viu? Tem alguém... Sacanagem. Viu? Eu avisei. É melhor eu dar uma olhada. Deve ser um gato xingar. É um gato, é um gato. É um gato. Não precisa olhar. Deve não ter xingado nada, eu acho. É melhor eu não olhar não. Eu vou pegar a escada, é melhor ver, sim. Não, não, não. Agora eu tô curioso, de verdade. Eu vou, eu vou. Não, eu tô escutando umas batidas tenebrosas, mano. Não faz sentido. Eu vou olhar isso aqui. Deus me livre! Eu já tinha sumido aí dessa casa faz muito tempo. Nossa, pode ter barata, moço. Que medo, gente. Vou pagar a sua cabeça. Ok. Aqui em cima tem só minha maleta de Natal. Fora isso. Só essa caixa bizarra. Galera, galera, não filmei pra vocês. Mas a gente encontrou. Segura a câmera, Scooby. Deixa eu fechar isso aqui. Essa caixa. Extremamente bizarra. Foi muito difícil de tirar ela de cima. Tem um stalker aí dentro, minha gente. Ou um palhaço. Ou uma fantasia de alguém. Galera, essa caixa aqui pode ter qualquer coisa dentro. O pior disso tudo é que é uma caixa normal. Pode ter roupas antigas. Mas eu não lembro de ter guardado isso aqui. Ai, abre logo! O que foi essa negra? Eu acho que tem um scary escrito ali. Não tem, não. Você escreveu pra me zoar? Como? Ai, eu fico muito ansiosa. Eu não me acima. Eu sou fraquinho. Tá. Ai, gente, eles ficam dando teorias. Abre logo, né? E acabou. Eu acho que isso aqui é bem bizarro. Tem uma caixa de madeira escrito scary. No forro que tá escrito scary. Cheio de prego. Ela tá velha. Cheio de lá, ô. Cheio de lá, ô. Será que o Smile tá aí dentro? Caralho! Não, não. Acho que não. Ela não tá tão pesada. Só se ele não tivesse osso, né, meu filho? Peraí, como a gente vai fazer pra abrir xingar? Ela tá pegada. Peraí, vamos... Não, calma que vai ter uma bomba aí dentro. Relaxa. Tá. Pode ser apenas uma caixa. Um de scary escreveu o nome dele. Já que ele escreveu em toda a minha casa. E aqui tem roupas antigas, minhas ou, sei lá, árvore de Natal. Esse tipo de coisa, algum de fotos. O ele é uma caixa de itens pessoais do scary. Ele até tentou pregar, mas ela tá meio solta e quebrada. Eu acho que... Dá pra ver o xinglau. Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver alguma coisa. Eu não sei. Dá pra ver o papel. O que você acha, Jumbra? Ô, xinglau, já que a gente conseguiu tirar ela de cima, a gente vai ter que abrir, mano. Tá. Não sei se é uma boa ideia, hein? Para de ser medroso, Sandega. Se tiver uma bomba ali, punca. Ai, eu não sei não, viu? O Sandega tava com uma cara de dando risada. É, mas ele pode explodir já. A gente não precisa abrir. Ai, gente, eu tenho que tirar teoria de tudo, né? Pra mim, todos eles ali, ó, são suspeitos. Vamos explodir. Agora que já tá aqui, eu concordo com o Jumbra. Tem que abrir. Se tiver um monstro, eu dou uma chinelada. Ih, abriu. Peraí. Ele abriu mesmo? Na chinelada? Mas... Ela já tá meio aberto, ó. Se liga. Ah, mentira, vai. Ah, não. Isso daí é migué, gente. Migué. Ô, meu parça, como assim numa chinelada um fulaninho ali abriu a caixa? Ah, não. Ai, Scooby. Miguê, puxa aí. Abriu. Cuidado com os pregos. E bomba. Tem bomba? O que que tem aí, Siglau? Que porcaria que é essa aqui? Tem um papel com uma localização. Eu não vou mostrar porque tá o nome de ruas aqui. Peraí, tem um casaco. Um casaco rosa? É um casaco rosa. O da Love. O da Love? É, é o casaco da Love, é verdade. Parece o casaco da Love. E tem esse casaco preto que parece... Bad! Parece o do Bad. Cadê o do Smile? O do Smile é até aqui, ó. Mano, isso aqui não é uma caixa onde ele tá guardando roupas. Ele pegou o Smile pra colocar na coleção dele. Significa que ele acabou com todos os stalkers. É, porque se ele acabou com o Smile, ele acabou com todos. Gente, deixa o like e se inscreve no canal. Esse mistério tá cada vez pior. Isso tá ficando muito sinistro mesmo. Tá ficando um babado. De foto, que da hora, véi. Da hora? Você acha isso da hora? Que porcaria é essa? Peraí, mas isso aí não é foto qualquer. É os vilões do YouTube. Mano, deixa eu ver isso aqui, Scooby, por favor. Esse é o Própolis com um X no rosto. Esse aqui é o W, o inimigo do Mussa. O Zap. O Face. Por que tá todo mundo com um X? Por que todos os vilões do YouTube tão como com um alvo no rosto? O X também tá aqui. Você é um vilão do YouTube? Não. Que eu saiba não. Por que? O que você tá falando isso? Que? Tá. Tem uma foto nossa com um X no rosto. Vocês lembram o que o Smile falou? Depois que o Scary destruísse ele, ele ia atrás da gente. Você pode me provar que você não é ele. Eu não tenho tempo pra essas coisas. Eu não tenho tempo de ajudar vocês. Eu só vim avisar que vocês estão correndo perigo. Tá, tá. Pelo amor de... Caraca! Será que ele quer acabar com todos os vilões do YouTuber lá? Do pessoal lá do YouTube? Dos YouTubers? Misericórdia de mim tem. De Deus, cara. Pelo jeito, ele só quis buscar a máscara dele. Que o Scary, por algum motivo, deixou ele com a identidade solta. Deixou a máscara aqui e foi embora. Ele não liga pra gente. Aí agora ele tá querendo ir atrás de outros vilões. E agora ele vai atrás da gente. Tem três fotos suas aqui. Não. Tem um monte de foto minha. Com X na cara. Tem três fotos nossas e nós dois. Não. Tá cheio de coisa aqui não. Não é possível. Larga essas coisas. Uma do Bobby. E tem mais... O que? É o meu cachorro. É o meu cachorro. Gente, ele quer eliminar. Ah não, gente. A gente precisa fazer alguma coisa pra ajudar o Xinglau. Bobby. Ele quer eliminar todo mundo mesmo. Eu acho que esse aqui é o endereço da nossa casa. Não, não é a nossa casa aqui, galera. Não vou mostrar muito, mas é uma localização. É de um bairro aqui perto. Não, não tá fazendo sentido nenhum. Mano, o que porcaria que é? Oi, Scary, o que você quer na nossa vida? Eu também quero saber, Scary. O que você quer, meu filho? Ok, isso não tá fazendo nenhum sentido. Peraí. A Lidy... Tem alguém aí embaixo? É Lidy. Lidy? Lidy. O que você quer, Lidy? Xinglau. O Bobby sumiu. O quê? O Bob, o Bob sumiu. O Bob sumiu. O meu cachorro... Não, não, você tá de brincadeira. Não, eu já procurei pela casa toda. Galera, pra quem não sabe, a Lidy trabalha aqui em casa e... O meu cachorro, o Bob, que aparece aqui nos vídeos, esse mesmo, que tava aqui na foto... Mentira, que ele já começou pelo cachorrinho, gente. Ela acabou de falar que desapareceu. Não, gente, vamos procurar ele pela casa toda. Ele não costuma sumir? Não, ele não costuma fazer esse tipo de coisa. Esse é esse, esconder de baixo. Se tem a foto dele nessa caixa bizarra do Scary. É isso que eu tô achando estranho. Eu acho que o Scary pegou, hein? Não, não, não pegou não. Vamos procurar ele pela casa toda. Tá. Galera, daqui a pouco eu volto, sério. Eu tô apavorado. A Fernanda continua sentadinha ali, sem reação. Ela não tem nem reação, coitada. Um tempo depois. Pelo amor de Deus, isso não faz nenhum sentido. Eu tô procurando pela casa toda. Aqui é a casinha dele, casinha de cachorro, e ele não tá ali dentro. Tá apenas a Mel, que é a minha outra cachorra, mas não é ela que eu tô procurando. Jumbra, eu não achei um Bob, não, eu não achei nada. Tem um final da gaveta que também é um preguiçoso do Scooby e não tá procurando. Gente, a gente tem que achar ele. Eu tô com medo do Scary ter pegado ele. Xinguilau, calma. Eu tenho certeza que o Scar não pegou ele. Coloca anúncios nos postes. Coloca anúncios em todos os lugares pra conseguir achar seu cachorrinho. Deve tá por aí. Não, Jumbra. Ó, Scooby, olha essa foto da sua mão. Tem um X nele. E se ele começou pelo Bob e depois é pra gente? Ai, cara, não, 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 não. Pelo amor de Deus, eu preciso de alguma ideia do que fazer. Coloca a foto do Bob nos postes no seu bairro inteiro. Bob, cadê você? Eu adoro aquele cachorro. Ele não pode sumir. Você pode invocar a Scary e perguntar o que que ele quer. Ele deve tá te ouvindo, deve tá te vendo todo momento, gente. Galera, não tem nada aqui na lavanderia, não. Ô, mano, ele não ia tá aqui. Você acha que ele ia tá dentro da máquina de lavar? Ô, seu burro. A ração dele fica aqui. É, ele foi aí pegar, tá bom. Claramente, é uma boa ideia. Se você não tá ajudando... Pelo amor de Deus, eu preciso de mais ideias. Bob! Dá até tontura nessas histórias, né? Esse Scary aí, ó, não bate o Smiley, a Love, o Bad. Agora, esse Scary pra acabar com o nosso sono, com a nossa paz. Ô, Xinglau, eu tô encucado com isso, cara. Por que que ele botou essa localização? A localização? Exatamente. Você tá achando que tem alguma coisa a ver com o Bob? Eu acho que o Bob pode tá aqui, mano, se ele pegou. Porque ele não faz nada, assim, com a localização. Pois é, tem uma localização dentro da caixa e mais fotos do Bob ali, minhas. Não é famoso daqui. Eu vou tentar não mostrar isso aqui. Ele sabendo que o Xinglau gosta muito do cachorro, ele pegou o cachorro pra poder usar como armadilha pro Xinglau ir até lá. Mas tá, Jumbra, é uma boa ideia. O Jumbra tá falando que isso aqui tem a ver com a localização do Bob. Eu não sei o que fazer, eu já tô bem triste com essa situação toda. Gente, deixa seu like, se inscreve no canal. Como eu falei, vocês têm ajudado muito a gente com as teorias malucas e tals. E agora eu preciso de vocês mais do que nunca. Confere se você tá inscrito. Vamos pro carro. E não tem como. A única solução é a gente ir até aquela localização pra ver se o Bob tá lá. Eu acho que isso não tem sentido nenhum. Ô, Xinglau, olha o meu celular. Eu acho que eu escutei barulho de mensagem. Mensagem? Eu não escutei nada, mas beleza. Peraí. Que porcaria que é essa? O quê, Xinglau? O que que tem aí? O que que você achou? Mano, é um número desconhecido. Que mandou a foto do Bob. Olha isso, cara. Não faz sentido nenhum, Fernanda. É ele mesmo. O quê? É o Bob. Peraí, peraí, peraí. Não, 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 não. Ô, Xinglau, vamos aproveitar que a gente já chegou e vamos procurar ele. Pela foto parece ser aqui mesmo. Não, o Scary não pode ter feito isso, cara. Nesse momento, o Scary tá com o Bob. Mandou uma foto com ele. Cara, eu tenho que achar meu cachorro. Isso não vai ficar desse jeito, galera. Bob, eu vou atrás de você. Galera, a gente chegou aqui no local. Eu tô olhando por tudo e até agora nada do Bob. A gente precisa ser rápido, gente. Ele tá aqui com o Scary. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu não tô nem com medo do Scary. Eu só quero o meu cachorro. Olha o redor, deve estar por algum lugar. Tá muito bonito. Você acha que o Scary... Você acha, Xinglau, que o Scary ia dar o endereço dele assim, molezinha, molezinha? Você já tá com preguiça? Vamos procurar ele. Ô, Scooby, para de preguiça. A gente tem que procurar ele agora. Fernanda, você vai pra lá. Eu vou com os guris pra cá. Sei lá, vamos se espalhar só e tentar encontrar esse cachorro de uma vez. Pelo amor de Deus, cara, isso... Começa a me dar alergia, urticária, de nervoso. Não pode ficar assim. É inacreditável. Eu não acredito que o Scary pegou ele. Uma hora de... Ô, Xinglau, a gente deu a volta por tudo. O Bob não tá aqui, mano. Mano, impossível. Esse lugar... Ele pode ter mentido. Xinglau, pra voltar na tua casa e pegar tua filha. Corre lá, menino. É gigante. É impossível o Bob não tá por aqui. O Sandega tá procurando pra lá com a Fernanda e até agora nada. Tá. Scooby, esquece. Vamos tentar achar em outro lugar. Eu acho que ele realmente não tá por aqui. Peraí, peraí, peraí. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. Ô, cara. O que que é aquilo ali? É, mano, não tem o que fazer. Eu ouvi o choro de um cachorrinho. É mesmo, já era. Vamos lá. Eu acho que... Ô, Xinglau, tem um cachorro ali. É o Bob? Um cachorro? Peraí. O Jumbra tá falando que... Aonde? Tem um cachorro. Peraí. Tá, parece ser o Bob. Tem um cachorro. Galera, tem um cachorro aqui atrás do banco. Tem um Bob. O que que é isso? Tem um Bob. Bob é isso? Eu não acredito. Gente, é o Bob. É o Bob. Eu tenho certeza. Essa é a coleira dele. Você tem certeza, Xinglau? Não é da outra pessoa. Não, esse é o meu Bob. Bob, eu reconheço ele. Tira ele daqui. Vamos levar pro carro. Sandega, vem pra cá, cara. Eu acho que a gente encontrou o Bob. Pelo amor de Deus. Cadê o Scary? Eu não quero saber. Vamos tirar ele daqui e ir embora. Galera, conseguimos finalmente recuperar o Bob. Cara, realmente, tava naquela localização. O Scary armou tudo. Mas o que importa é que o Bob parece estar bem. Eu não sei. Eu não sou veterinário. Gente, eu acho que ele usou o cachorro como armadilha pra chegar na casa do Xinglau e aí pegar a filhinha dele. Mas parece estar tranquilo. Mas o que me preocupa de verdade é que o Scary poderia estar vigiando a gente o tempo todo. Ele pode estar na sua casa, nesse exato momento, inclusive. Ah, mas isso eu não tenho dúvida. É óbvio que ele tava lá esse tempo todo. Não, mas eu acho que ele não é tão rápido. Ele ia sair daqui onde ele deixou o Bob e agora correu lá pra casa. Eu acho que não, galera. Ele conseguiu pegar o Smile, Xinglau. Ou ele deve estar tendo ajuda de alguém, né, minha gente? Ai, tá. Depois eu vejo isso, cara. Galera, o que importa é que o Bob tá bem, tá? Muito obrigado por tudo, gente. Um tempo depois... Maravilha! Bob recuperado. Falando nele, ele tá... Ah, saiu dali. Que susto. Achei que você ia falar que pegaram ele, mas tudo bem. Mas ainda nem tudo foi resolvido. Temos alguns mistérios pela frente. Liga mistérios, você liga. Dentro dessa caixa misteriosa encontramos as seguintes coisas. Fotos dos vilões. Fotos dos vilões. Encontramos fotos dos vilões. Ei, Xinglau. Até que é bonita a letrinha dele, né, gente? Isso é muito macabro. Ó, aqui tá o X, aqui tá o Face, tem todos os vilões. Caramba, Scooby tá trabalhando? Nunca vi. O que isso significa, liga? Como assim? Faltou o ameaçador do mamute congelado. Mistérios? Não sei. Eu tenho a teoria que ele quer pegar todos os vilões do YouTube, assim como ele fez com o Ismael. Não sei se o Ismael realmente foi de Valeto, logo, logo ele vai voltar, não sei. Ou ele tá falando que... O Ismael, o Ismael já foi de F quatro vezes e voltou. Já não sei de nada, ok? Outras coisas que encontramos foram fotos. Já tá me dando é sono dessa conversa aqui. Meu Deus, só que enroleira. Meu Deus. Meu Deus, eu não sabe escrever. Menhas! Tem uma minha. Não são as suas. Tem uma minha do... Meu Deus, ele esqueceu um A! Ele esqueceu um A! Ah, não, tem um A aqui, verdade. É que ele não sabe ler e tá me culpando. Tudo bem. Fotos minhas e... De todo mundo. Todos. Roupas dos... Me... 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 Fora isso. Encontramos o quê também aqui, ó? Roupas dos Stalkers. Aqui dentro. Roupas dos Stalkers. Então, ok. Essa caixa aqui é valiosa pra gente. Vamos guardar e estudar com nossa alma. Até então, eu preciso de vocês aí que acompanham o canal. Comentem aqui embaixo teorias e tudo o que vocês sabem sobre o Scary. Como a gente pode acabar com ele. Eu não sei a fraqueza, eu não sei quem ele é, o que ele quer, tem nada. Ai, até fiquei sem ar. O importante é que estamos bem. Então, galera, deixa o like e se inscreve no canal. Não, e bora fazer uma vaquinha pro Xinglau na caligrafia, né? Não, não, não. Nada disso, minha letra é linda. Obrigado por assistir até aqui e tchau. Gente, é história que não acaba mais, minha gente. Eu tô falando que isso daqui tá dando uma série da Netflix. A gente vai juntar todos esses vídeos e vai dar uma série, um filme da Netflix. Gente, o que vocês acham que vai acontecer agora? Eu acho que o Scary tá brincando muito com a cara deles. Tá deixando eles maluquinhos. Ele deve tá bolando uma coisa muito sinistra pro Xinglau e pros amigos dele. Vamos continuar de olho nessa história da Netflix aqui. Muito obrigada por estarem aqui. E beijinhos. Fala pra mim o que vocês acharam.